Fala galera, hoje a gente vai falar do campeonato ADP Miami que rolou aqui na Flórida O último final de semana, até o momento que eu gravei esse vídeo E vou falar de tudo que rolou lá Teve eu estourando a balança, teve final dramática E vamos falar também dos resultados do adulto e máster que rolou lá no campeonato Então fica comigo que o vídeo tá bom E galera, que semana hein Essa semana pro Jiu Jitsu, pô, foi irado Tava rolando o Brasileiro, BGG Stars, ADP Miami Eu tava aqui me preparando pra minha luta, mas também tava animado com todos esses campeonatos acontecendo Pô, tava ansioso pra ver todos esses confrontos, né O card do BGG Stars tava sinistro Mas aqui nesse vídeo, vamos manter o foco Vamos falar sobre o que rolou no ADP Miami, beleza? Na categoria 77, o Thiago Macedo Que deveria ser a minha categoria O Thiago Macedo levou o ouro aí depois de fazer a final com o João Pedro Rocha E que lutão hein galera Eles devem postar logo ali no YouTube Assiste lá que vocês vão aprender muito Na categoria médio até 85 Eu levei depois de fazer a final com o meu grande amigo aí, Heitor Ele fez a primeira luta dele Dominou bem o cara lá, ganhou por pontos Minha primeira luta também Eu consegui finalizar ali no finalzinho Faltava 20 segundos ali Consegui pegar os treinamentos das costas E acabou que na final ali deu eu e Heitor A gente treina junto, a gente é amigo Mas chegou lá, aí a gente conversou Decidiu que ia ser mais fácil lutar, né Já que a ADP, a federação tem uma regra bem rígida Que pode desclassificar os dois atletas Caso eles façam uma luta falsa, né Ou queiram fechar Então a gente acabou decidindo, optando por lutar E galera que lutem No finalzinho ali, o Heitor tava ganhando nos pontos No finalzinho eu consegui tirar uma raspagem ali Agarrando as pernas e subindo E ainda sobrou 4 segundos ali que tentou buscar a queda Consegui defender, meu irmão Que perrengue O Heitor é um atleta incrível E foi irado tá lutando ali com ele E acabei levando aí o ouro do médio No absoluto, o João que tinha perdido pro Thiago Macedo Voltou ainda mais forte e passou o pano em geral Acabou aí ganhando o ouro no absoluto Parabéns João Que vai levar a passagem aí pro campeonato de Dallas Que eles vão tá pagando tanto a passagem quanto a inscrição E aposto que ele vai fazer barulho lá também O absoluto pesado ficou com o Anderson Anderson Dias Pra quem conhece sabe, sinistro demais Que desconheceu todo mundo que tava lá Fez o trabalho de casa Aplicou um jiu-jitsu impecável E mereceu demais ganhar o ouro aí Galera, vocês querem comprar kimono, rash guard, shorts De qualidade e com design irado e exclusivo Então vamos falar da Braus Porque a Braus, galera Ela tem tudo que você precisa lá pra começar na Arte Marcial E se você já é atleta, ela vai te acompanhar também A Braus já patrocina inúmeros atletas como eu E fora que se você comprar os produtos da Braus Você vai tá ajudando também em vários projetos sociais Que eles têm, que é irado E eles têm sede em vários países com a Braus Foundation Que eles estão ajudando a mandar água pra países de necessidade E muitas outras coisas Se você quiser saber mais, clica aqui no link da descrição Que tá tudo bem explicadinho lá pra vocês, beleza? Na categoria até 69kg Quem levou a melhor lá foi o Diego Pato Que chegou lá com o jiu-jitsu refinado, né? E fez ótimas lutas Acho que ele fez duas lutas e levou a melhor na categoria E agora vamos falar dos Masters No 77kg, quem ganhou a categoria dos Masters Foi o Rodrigo Dias Que mostrou um jiu-jitsu excelente lá E acabou levando E quem ganhou o absoluto na categoria leve dos Masters Foi ele que não tava satisfeito com o ouro na categoria do adulto Foi o Thiago Macedo Que foi lá nos Masters também e deu o show Que levou a passagem aí pro Grand Slam Dallas em setembro Master 1 até 62kg O João Mial tava lá e levou Com seu jogo de guarda impressionante Faz parecer fácil fazer guarda assistindo ele lutar, né? Então galera, esse foi o vídeo de hoje Me fala aí nos comentários o que mais você quer saber Você quer que eu fale aqui sobre o brasileiro? Quer que eu fale sobre o DJ Star? Quer que eu comente alguma coisa? Deixa eu saber aqui nos comentários, beleza? Não esquece de deixar seu like E se inscrever no canal Se você gosta de conteúdo como esse Beleza? Valeu!